Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu vou ser sincera com vocês, gente. Eu tô começando esse vídeo depois que eu já terminei de decorar toda aqui a casa, viu? Mas o que acontece? Eu tava tentando gravar essa introdução aqui, gente, e o Teodoro tava todo vapor e eu não tava conseguindo. Mas queria vir aqui, né, abrir esse vídeo com vocês, como vocês virem pelo título do vídeo. Chegou a época mais linda do ano, a época que eu mais sou apaixonada, que é o Natal. Então bora deixar a casa em clima natalino. Gente, eu sou apaixonada pelo Natal, eu acho que é uma época tão linda, parece que tudo muda, a atmosfera muda, as pessoas, ai não sei. Pra mim, assim, fica um clima diferente. E eu sou apaixonada pelo Natal, todo ano eu faço as minhas decorações e compartilho aqui com vocês. E esse ano não poderia ser diferente, né, gente? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês gostem de acompanhar mais uma decoração de Natal aqui desse ano. Mais uma decoração de Natal aqui no canal. E, gente, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like pra eu saber que você gostou do vídeo. E aproveita e me segue no Instagram pra gente ficar ainda mais partinho com a Odin. Tô aqui, gente, mexendo com as caixas de Natal. Peguei as caixas lá da dispensa, abri. Tô olhando, né, pra ver o que que eu tenho, o que que eu vou usar, o que que eu preciso comprar. Testar também pisca-pisca pra ver se tá funcionando, tudo certinho, né? Já tô mexendo com isso hoje, porque amanhã eu já quero fazer a montagem da árvore. E aí, gente, eu achei os laços que eu usei ano passado na minha árvore, né, na montagem da árvore do ano passado. Que são esses lacinhos vermelhos, ó, esses aqui, que tá embaixo desse verde. E aí, eu olhei pra esses laços e falei, poxa, queria usar eles, não queria deixar eles de lado. E aí, eu tive uma ideia, fiz uma enquete com vocês lá no Instagram, vocês gostaram. E aí, qual que foi a minha ideia, gente? Juntar o laço vermelho com o laço verde que eu fiz. Olha só, tá vendo? Eu achei que ficou muito legal, eu prendi os dois. E aí, eu achei que ficou muito legal, porque esse laço vermelho fez um fundo pro laço verde. E eu achei que ficou muito bacana, ó. Uma pena, gente, é que eu não tenho muitos laços. Eu tenho pouquíssimos, tá vendo? Tenho só esses que estão aqui, né? Dos verdes, rendeu bastante, ó. Tô com essa sacola toda aqui, gente, de laço que eu fiz. E aí, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar esses aqui com fundo vermelho em mais evidência, né? E vou mesclar só com os verdinhos. E como eu falei, ó, tem bastante verdinho, ó. Aí, vou mesclando, sabe? Eu acho que vai ficar legal, vamos ver como que vai ser amanhã. E essa aqui, esse aqui é o laço que ela fez pra mim pra colocar no topo da árvore. Esse aqui foi o que eu usei no ano passado, também é marrotadinho. Preciso arrumar ele, que ele tá meio de estronjo, coitado. Mas eu pensei em colocar um outro verdinho aqui também, ó. Pra dar um charminho, né? Pra ficar combinando com o resto da composição. E ele também vai ficar mais cheio, mais bonito. Ai, gostei assim, gente. Tô ansiosa pra montar a árvore. E pra compor e combinar, gente, eu comprei, ó, só bolas douradas. Olha só que lindo. Bolas douradas e tem também umas flores vermelhas. Mas a hora que eu for montar a árvore, eu mostro melhor pra vocês. Estamos aqui, gente, separando as coisas que nós vamos usar. Eu tava tentando organizar tudo ali no tapete, mas o Teodoro já pegou as gaiolinhas. E ele tá aqui, apaixonado na decoração de Natal. Mas enfim, gente, o primeiro passo, né, é definir aonde a gente vai colocar a nossa árvore de Natal. E nós vamos colocar ela nesse cantinho aqui, que eu acho que vai ficar super bacana, ó. É um cantinho entre a sala e a sala de jantar e vai ficar aqui. Então agora a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a nossa árvore, gente. Eu nem sei como que a gente conseguiu desmontar ela e guardar na caixa que veio. Foi um sufoco, mas a gente conseguiu. Se eu não me engano, gente, essa árvore, ela tem 1,80 de altura. É isso mesmo, 1,80 tá aqui na caixa. Ela tem 1,80 de altura e é a mesma árvore que a gente usou no ano passado, tá bom? Então nós vamos começar agora, né, abrindo a caixa, tirar a árvore, começar a montar ela aqui. E abrir os galhos, né, gente, porque demora. Agora que eu vi que você tá com a camiseta vermelha. Você viu, Théo? Oi, Mel. Linda da mãe. É a árvore, Théo. Você viu? A gente vai montar ela. Eu acho que essa é a parte do topo. Essa é a parte do topo. Mas são curiosa, né? Já montamos nossa árvore aqui, gente. Falta abrir os galinhos, que eu vou começar a abrir agora. Mas eu queria mostrar pra vocês como que é o sistema aqui da nossa árvore. Eu comprei ela no ano passado, numa loja aqui na minha cidade. E, gente, eu gostei muito dela, porque ela tem esse sistema aqui, ó. Tá vendo? Os galinhos dela, ó, tem esse sistema móvel aqui, que eu achei super, super prático. Tá vendo? Tanto pra fechar, quanto pra abrir. Aí agora o que eu vou fazer? Só ajeitar os galinhos dela mesmo, né? Tá vendo? It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, oh, la-da-da-da Oh, 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 la-da-da-da Oh, oh, la-da-da-da Making our Christmas memories I've been wrapping presents for you I've been hanging marbles in the tree And I've lit my house with Christmas lights So you should come back home to me And when we wake up in the morning I'm gonna play those carols that you love We'll be singing all the melodies Until the sun comes up These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been longing to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, oh, la-da-da-da Oh, 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 la-da-da-da Oh, oh, la-da-da-da Making our Christmas memories Música 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 Vou começar mostrando pra vocês aqui a porta de entrada Coloquei essa guirlanda aqui que tá escrito Let It Snow Tem esse boneco de neve Essa guirlanda, gente, é o terceiro ano que eu tô usando ela Primeira vez que eu usei ela foi lá na PMRV Mas eu confesso pra vocês que eu quero comprar uma guirlanda Pra eu poder decorar e colocar aqui, sabe? Se eu for comprar ainda esse ano, eu gravo pra vocês em algum vlog E aí eu levo essa daqui e coloco lá na churrasqueira, sabe? Então vamos ver Se eu for comprar a guirlanda pra decorar, aí eu gravo pra vocês Mas eu tô querendo, gente, trocar e colocar essa aqui lá em cima da churrasqueira Mas por hora, ó, ela tá assim Tá vendo? Tapetinho também, esse tapetinho é antigo Tá até meio desbotadinho, mas eu tô usando ele Aqui na parte das luminárias, gente Eu coloquei também um lacinho em cada uma Achei que ficou muito fofo Que deu um charminho, sabe? Olha que amor Essa luminária aqui, gente, ó Ela ainda está sem o globo aqui embaixo Eu acabei tropeçando num dia que eu fui correndo pegar o Teodoro ali na escada E acabou quebrando E aí a gente sempre esquece de comprar Porque não tem na loja física aqui na cidade Tinha, mas não tem mais estoque E aí eu vou ter que comprar pela internet Então eu sempre acabo esquecendo Mas eu vou ver se eu peço essa semana Pro Natal já ficar tudo certinho, né? A sala tá um ambiente, assim, mágico Ficou muito linda a decoração Eu vou mostrar pra vocês Aqui, gente, temos a nossa estrela da decoração, né? Que é a árvore de Natal Gente, eu achei que ficou muito linda Achei que ela ficou bem cheia, sabe? Nossa, eu amei, amei demais Demais mesmo Eu usei muitas coisas que eu já tinha Né? Esses ursinhos, as gaiolinhas Algumas bolas também Que era do ano passado E aí algumas coisas eu comprei novas, né? Esses laços xadrez aqui Eles são novos Eu que fiz Aí esse vermelho que tá atrás aqui Foi os que eu usei ano passado Eu fiz uma junção Achei que ficou muito lindo Só que assim Eu tinha poucos laços, né? Então eu fui intercalando, ó Com o fundo vermelho E só com o verde, né? E achei que ficou bem legal Comprei essas flores vermelhas também E, ó, tem muita coisa aqui Que eu já tinha, né, gente? Porque assim, não dá pra gente ficar mudando tudo Da decoração todo ano Porque a gente gasta demais Essas coisas de Natal é carinho, gente Então tem que aproveitar, né? Reaproveitar, usar bastante Ah, gente, a gente só usa uma vez por ano, né? Não é uma coisa que a gente tá usando todo dia E, gente, aqui eu coloquei a estrelinha do Theo Ele fez essa estrelinha no começo do ano Lá na escola Tá escrito, ó, estudante brilhante E ele ama essa estrela Gente, ele adora essa estrela Aí eu coloquei aqui também Ele não viu a árvore pronta Ele dormiu Eu tava montando a árvore ainda Então eu coloquei a estrelinha aqui, ó Numa altura que ele pode ver Amanhã, a hora que ele acordar, gente Ele vai ficar louquinho com essa estrelinha ali Ele ama essa estrelinha E aí eu coloquei o tapete Que eu também já tinha Comprei no ano passado Ai, gente, eu achei que ficou lindo, lindo, lindo demais Como transforma o ambiente, né? Aí aqui Na estante eu coloquei O meu porta-balas Né? De boneco de neve Eu preciso comprar balinha pra pôr aqui dentro Aí aqui na bandeja, gente Eu deixei essa lareira Que ela acende aqui Mas eu preciso colocar pilha E aí esse globo de neve aqui, ó Teodoro, gente, tava encantado com isso aqui E eu sempre deixo um cheirinho aqui Porque eu gosto de espirrar no tapete Nas almofadas No sofá E na cortina Esse cheirinho aqui é próprio pra tecido E aqui, gente Eu não sei se vocês vão lembrar Mas a minha primeira árvore de Natal Assim, dos sonhos Essa árvore de Natal Eu montei lá pro apartamento MRV Eu montei não, né? Na verdade, eu comprei ela pronta Assim, lá na loja Eu escolhi as coisas E aí o rapaz da loja Que fazia árvores Montou essa aqui pra mim Gente, olha só Que árvore mais linda Eu nunca desmontei ela Ela tá exatamente do jeitinho Que o rapaz montou, sabe? E como o apartamento que a gente morava lá O apartamento MRV era um apartamento pequenininho Então eu só podia ter uma árvore assim pequena Que eu deixava em cima da bancada E eu sou apaixonada nessa árvore, gente Olha que coisa mais linda Aqui na plantinha eu coloquei uns piscas Que eu tinha também aqui E aproveitei e coloquei aqui E aí aqui no sofá, gente As minhas almofadas Que também não são novas, tá? E coloquei aqui, ó No sofá Fiz esse mix Achei que ficou bem legal Eu queria já causar Achar uma manta vermelha, sabe? Pra decorar aqui no sofá Acho que ia ficar bem charmosinho também Mas achei que ficou bom assim Essas almofadas também não são novas, tá? Não comprei nenhuma esse ano São todas dos natais passados Aí eu juntei e fiz um mix com tudo E é isso, gente Eu tô assim Apaixonada no resultado da decoração Eu amei demais, demais da conta Gente, eu tô assim Apaixonada pela decoração Eu amei demais, demais, demais Achei que ficou muito lindo Eu sou apaixonada pelo natal Eu acho que nessa época do ano Assim, parece que a atmosfera O clima se transforma Eu acho uma época linda Sempre amei o natal E aí ganhei um presente, né, gente? Nessa época do natal Meu filho, Teodoro Nasceu uma semana antes do natal Então fez com que eu me apaixonasse ainda mais Por essa data, sabe? E, gente, não podemos esquecer, né? O verdadeiro sentido do natal Que é o nascimento de Jesus O nosso salvador Eu amo Jesus, gente Sou apaixonada por ele Quem me acompanha aqui sabe Então a gente não pode esquecer, né? Do verdadeiro sentido do natal Que é o nosso aniversariante Jesus Cristo E, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado da decoração Eu ainda quero fazer algumas coisinhas aqui em casa Eu não vou mudar a decoração que tá aqui Exceto a guirlanda Que talvez eu vou fazer uma ali, né? Eu mesma comprar a guirlanda e montar ela toda Mas se eu fizer isso Eu mostro pra vocês num vlog aqui no canal, tá bom? Muito obrigada, gente Por vocês assistirem a mais um vídeo Um big, big beijo E até o próximo vídeo Tchau!